Fala pessoal, novidades para quem tem mais de 16 anos e está correndo atrás de qualificação profissional. Essa galera poderá participar de cursos oferecidos pela Escola de Técnicas de Economia Criativa, inaugurada pela Prefeitura. Tem cursos para webdesign, moda, gastronomia e muitos outros. 250 novas luminárias de LED estão sendo instaladas em toda a extensão do Canal 1. Além de melhorar a iluminação, as lâmpadas de LED são mais econômicas e duram o dobro das lâmpadas comuns. E a gente dá os parabéns para os 85 casais que nesta quarta-feira oficializaram a união pelo casamento comunitário. A cerimônia organizada pela Prefeitura já é uma tradição na cidade. Felicidade para os noivos! Até mais!